Música Pareço contigo Normal e do avesso Vamos seguir o caminho seguro Pra continuarmos assim no futuro Música Pareço contigo Sem mais nem porquê Vamos seguir nossas pistas Com toda incerteza Pra continuarmos felizes à mesa Música Eu dou um valor Absurdo na vida Ela me traz Bem mais que alegria Traz alguém pro meu sozinho Você é seis e trinta Música Você é seis e trinta Música Música Pareço contigo Música De olhos fechados Vamos seguir no escuro Sonhando acordados Pra nunca deixar nossa luz se apagar Música 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 Ela me traz Música 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 Música